Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Hoje nós estávamos na rua, nós fomos no Walmart, e eu vi uma coisa na rua que é um mistério, que inclusive já foi assunto de debate no grupo das mães de Orlando, que é peruca no chão, numa das ruas aqui. Só no sábado, não é? No final de semana, se encontra no chão, porque se usa muito aplique aqui, muita peruca, e se encontra no chão, e eu vou mostrar para vocês. Mas não é só ela aí. Sim, é só pedaços de peruca. São pedaços. Eu tenho que virar aqui, né? Aqui pode ficar à esquerda. E eu vou fazer a Bela dirigir para mim, montar o filme, para mostrar, para nós tentar adivinhar. Olha aqui, já tem aqui. Ah, meu Deus! Ali tem um... Não, é um animal morto. A gente sempre pensa que é um animal morto. Inclusive, eu sempre pensava que fosse um animal morto. Deve ser um salão de beleza, tipo, se livrando de algum lugar, só pode? Ah, não sei. Eu sempre pensei que fosse animal morto, até uma das mães perguntar o que que era, e ela falar que ela achava que fosse animal morto e dizer que era peruca. E eu, não, não me diga que aqueles animais mortos que eu encontro na rua não são animais mortos. Agora deu para ver que realmente não são. Eu vou parar o carro aqui, eu vou dar uma de louca e vou sair filmando. Vou parar ali no Uaua. E vou sair filmando, vou ver se eu consigo filmar para vocês, porque aqui é bem movimentado. E eu vou ter que dar um jeito. No Brasil são aqueles tênis nas... Nos fios de luz, né? E aqui é isso. Não sei por quê. Não sei. Já agora, só para fazer a volta aqui no posto, para nós parar e deixar o carro aí, já encontrei mais. Espera, Bela, ainda não. Ele vai virar. Espera, Isabela. Espera. Eu estou parada, Patrícia. O carro está me forçando a ir, Patrícia. Por isso que tu deve colocar no neutro e pisar no freio. Agora, vai. Aqui eu já consegui ver aquele que nós falamos que parecia um bicho. Já está lá, ó. Eu vou ver se eu consigo chegar lá. Mas, como vocês podem ver, essa aqui é a Kirkman. Ela é movimentada. Agora, está quase fechando ali o sinal. Não está tão movimentada. Vou ver se eu consigo ir lá. Olha isso. Olha só. É um saco cheio de cabelo. Um saco de supermercado cheio de cabelo. E tem ali na... Toda a lateral. Aqui. Ali mais uma trança. Mais trança. Mais trança. Aqui mais. Aqui mais. Olha ali um pedaço de trança. Espera aí. Olha aqui, ó. Mais aqui. Vou caminhando aqui, mostrando para vocês. Aqui tem mais. Aqui tem mais trança. Aqui tem mais um pedaço de trança. Mais um pedaço de cabelo. Tem mais ali na frente. Olha aqui também tem. Realmente é só no final de semana. Porque durante a semana eu não percebo isso. Eu dirijo sempre por aqui para ir para a escola. E eu não vejo isso. Eu queria saber qual que é o mistério. Então, pessoal, me contem. O que vocês acham que é isso? Por que que aparece esses cabelos aí? Eu não sei. Eu não tenho uma teoria muito convincente, não. Uma explicação do porquê disso. Comenta aqui embaixo. Me digam o que vocês acham que é isso. O que vocês acham que é isso? Porque se o cara falam desse jeito, isso me enfeita muito. E aí O que vocês acham que é isso? Obrigado.